Exatamente, Fernanda. O evento reúne uma programação extensa e diversificada. O pessoal já está aqui, ó, a mil trabalhando na organização da Virada Cultural de BH 2019. Do meu lado, Lilian Nunes, uma das organizadoras. Lilian, 24 horas é muita coisa, é muita programação. É muita programação, mas ainda é pouco para mostrar a riqueza do que são as atrações de Belo Horizonte. São mais de 440 atrações nas 24 horas, começa sábado 19 horas e vai até domingo 19 horas. São 10 palcos e mais 15 espaços que estão no hipercentro de Belo Horizonte. A Avenida Fonspena vai estar toda fechada para fruição com diversos espaços de apresentação e todas as áreas. A gente tem desde as áreas de artes mesmo, artes cênicas, música, literatura e também artes visuais e artes plásticas, até outras expressões, como também bem-estar e saúde, moda, esportes urbanos, ou seja, vem aproveitar a cidade com o melhor que ela tem. Ou seja, no próximo fim de semana não tem desculpa para ficar em casa e falar que BH não tem nada, não está acontecendo nada em BH. Olha, está tudo acontecendo em Belo Horizonte, no hipercentro. Vem para a Virada. Muito obrigada, Lilian. Fica o convite, lembrando que toda a programação é gratuita. Vanessa Anício, para o Horizonte Notícia.